O que você precisa saber sobre HIV, AIDS e tuberculose? HIV e AIDS são diferentes. O HIV é o vírus, que quando não tratado com medicamentos antirretrovirais, após alguns anos pode causar a AIDS. Para se prevenir, a prevenção combinada ao HIV serve para diferentes momentos de risco de exposição ao vírus e inclui estratégias como o uso da camisinha, geolubrificante, PrEP, PEP e testagem. E a tuberculose? Ela é causada pelo bacilo de Coque. A mais comum atinge pulmões, mas outros órgãos também podem ser atingidos. A transmissão é feita pelo ar e acontece de uma pessoa para outra, ao tossir, falar ou espirrar. Por isso, ambientes abertos e ventilados ajudam na prevenção. E ainda existe a vacina BCG, que é aplicada em crianças até 5 anos e previne as formas mais graves da tuberculose. É gratuita e tem no SUS. Mas qual a relação entre a tuberculose e HIV ou AIDS? O HIV diminui as defesas do organismo, permitindo que a tuberculose se desenvolva mais facilmente. Então não se esqueça, se você tem tuberculose, faça o exame para HIV. Se você tem HIV, faça o exame para tuberculose. Está na hora de cuidar da sua saúde. Para HIV ou AIDS, existe tratamento. E tuberculose tem cura. Vamos juntos, prevenindo e cuidando.